E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kai e hoje trago aqui 24 horas com a ex do Noah criado pela Amy Link do canal que não vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você ainda não é assim aqui no canal, já se inscreva no botãozinho aqui embaixo e marque o sininho pra você não perder mais nem o vídeo E ah, se você gosta de Gacha e quer continuar trazendo, é muito importante o seu apoio deixando aquele like seu maroto aqui embaixo E também assistindo a historinha até o final Eu vou deixar esse personagem aqui e se você souber o nome, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora chega de enrolação, vamos contar até 3 e começar juntos É 1, é 2, é 3 e começou Meu anjinho, por favor, me dá um beijinho Não, só quando você me levar pra tomar sorvete Não, só quando eu morrer Caiu no chão, véi Sem sorvete, sem beijo Cunhadinha Vai em frente, Amy Faz sorvete um caseiro pra mim, por favor Amy, são 7 da manhã, agorinha Ai, pra estar com um anjo na porta com um sorvete pra mim Vamos acompanhar Ai, um anjo Será que é um anjo pra entregar o sorvete? Liga não, Natan Ela é loucona mesmo Eu amo a amizade dela, pois ela me lembra alguém do passado Será quem? É, ela me lembra alguém do meu passado também Aliás, ela te lembra quem? Ai, ninguém importante Tá, né A situação ficou meio tensa, gente Sai, o anjo tá esperando na porta Não está, senão ele estaria tocando a campainha Me solta, o anjo tá esperando ainda Olha, tô vendo esse relacionamento aí, hein Mas eu tô carente, cara Calma, anjo Será que é na campainha? Nossa, Zin-san Quanto tempo, bebezinho Finalmente vou ter mais um dia pra te conquistar O que você achou do meu novo estilo? É bem soft, igual o da Amy Não é ela que você namora? Ai, o meu cabelo Eu levei hoje O cheiro tá como bom Você disse melhor do que o da Amy? Ah, eu já sabia Eu não disse nada até agora Parei de ser doida E saia da minha casa agora Vai logo Meu Deus, gente Não, convidados não sairão Pelo menos não as minhas É 24 horas com a Josie aqui Até mais Uai, você quebrou meu coraçãozinho Nem tem lágrimas aí, ô guria Não precisa insistir Eu sempre vou lhe perdoar Olha só a Josie Como você dizia, ele é meu E de mais ninguém Meu Deus Está cedo demais pra morrer Ainda nem tive o Noah de volta Noazinho, faz algo Sobrou pro Noah, velho Que gritaria é essa, Amy? Ah, bom dia, mozinho Bom dia, meu mini Marzinho azul Isso é um elogio? Sei lá, marzinho azul Agora licença, meu bebezinho Tô fazendo café E a secretaria Você não me disse o que é Ah, é a Amy ou Noah Brigando com uma menina Chamada Josie Ela é supostamente a ex do Noah Que vai ficar aqui 24 horas Mas eu não tenho nada a ver Então eu não ligo Meu Deus Essa garota é louca por mim Pelo Noah Ela já roubou vários beijos meus Ah, ela só vai ser problema meu Se ela mexer com você Meu Deus A cara dela, velho Nossa Olha, a Amy Chega Ih Já explicou? Bem, Mia Tem uma ex do Noah Que já roubou vários beijos Do Gustavo Que está aqui E ela é louca Isso que eu te dei é ácido E é pra passar Meu Deus E nós vamos botar No bolo que nós iremos oferecer Ela no caso A Amy irá oferecer Eu vou só observar Porque ela não vai confiar em mim nunca E você só passa e sai Lembre-se de dizer que é álcool em gel Manos? Meu Deus Vocês querem fazer o que é a garota Só por ser louca e ex de alguém? Relaxa É veneno temporário E tanto ácido quanto veneno são fracos Não importa Eu não vou ajudar E vocês não façam nada Isso daqui vai ficar comigo Que pena Ela é tão louca Que daqui a pouco Vai estar dando em cima Da Scar Ah, Fita Eu ajudo Gente do céu Que barbaridade Hora do café Ela está prontinho Meu herói Deixe-me retribuir com um beijo Eu já disse que não quero Eita O café está pronto, Rime? Sim Eu quero Não comi nada ainda Oi Vou passar um dia aqui Posso tomar café também? Claro que pode Come bolo aqui Não, Fia Come não Calma Álcool em gel Lava as mãos antes de comer Meu Deus Do céu Eles realmente fizeram isso E ela comeu tudinho Pera, ela não está sentindo nada Meu Deus Isso foi muito bom Posso comer mais? Ela não sentiu nada na mão What? Ué Gente, socorro O que houve? Rime Ela desmaiou Meu Deus Faz efeito em teu negócio Josi? Ela desmaiou Vou colocá-la no quarto de hóspedes O que essa está fazendo aqui? Ela fazia Não diga isso dela Ela tomou meu café E daí? Ela é uma pessoa horrível Só não tem nada a ver Diga como ela desmaiou Ela só tomou o café Falou que amou E logo em seguida desmaiou Gustavo Como estava o café da Rime E o bolo? Maravilhoso Igual a tudo que ela faz E é Claro que estava bom, né? Ela é a nossa amiga Porque nos faria algo de ruim E como ela veio parar aqui? Você sabe? Isso eu explico Não lembrava que você era tão baixa Não subestime quem tem o poder Após a explicação de como ela foi parar ali Não batem mulheres para sua sorte É como ela disse Não subestime quem tem poder Não vamos fazer nada É Ih, volta aqui Você convidou a menina mais louca Que eu já vi Para cá Aceita, Scarlet Não tenho o que fazer Meu Deus Ela foi embora voando Antes que pergunte Sim, ela foi atrás da criadora E relaxa Ela é super forte Ah, porque quando eu criei Tem socorro O Nathan e a Mia Não foram lá Eles não se importaram comigo? Eles deveriam ter pensado Que algo aconteceu comigo E daí teriam Na verdade Eles estavam juntos Conversando O Nathan estava meio triste E a Mia Estava tentando ajudar Eles pediram Para que se fosse algo grave Com você Chamá-los Ah, tá Que horas são? Pelo meu Sentimento de lobo Aparenta ser umas 10 Já são 10 da manhã Sim Agora eu vou tomar café Porque senão Eu vou morrer de fome Vem a Scarlet Salvando atrás da criadora Não me deixe Scarlet Eu não vivo sem você Amorzinho Fomos separados pelo destino Mas vamos nos reencontrar E você saber Que você é um anjo E tem asas Dá pra voar Do nada, véi É, verdade, né? Obrigada, amada E lá se foi Estou indo te salvar Amor e Mia Você sabe que Você sabe que vocês Não namoram, né? Cinco segundos depois Terminou Eu não estava dançando De felicidades Porque a Josie desmaiou Um barulho Enfim, eu acabei de tomar um banho Já vai tomar o seu Não, agora não Estou pensando em dormir Estou com sono Acho que não dormi direito Abaixa a cabeça aqui Eu vou ganhar um beijo grátis Sem sorvete Não, o próximo beijo Só vai acontecer depois do sorvete Ah, arruma esse cabelo Sabia? Ai, meu Deus E agora? Tá arrumado Ah, maninha Eu já não aguento Ficar fingindo Oxi, elas são irmãs? What? Que maninha Desculpa Desculpa, eu sou a Josie A sua irmã mais nova Que ficou com o seu creche No passado E tentou arruinar a sua vida Aliás, eu nunca fiquei com o seu creche Só roubava beijos dele Na sua frente Desculpa, Rimi Eu me arrependo muito de tudo Você não só tentou arruinar Você conseguiu E eu não te considero a minha irmã Você mudou muito E já não é a menina Que eu defendi no passado E você só quer Que eu te perdoe Porque quer que eu diga ao Noah Que você é uma boa pessoa Eu te conheço muito bem E eu cuidei de você Quando era pequena E tente fingir Que não me conhece Tenho vergonha Essa eu não sabia, gente Por que será que a Rimi Tá demorando tanto? Acho que eu vou ver Nozinho Oxi Ele veio pra cima do Noah De novo Ela já acordou? Sim, que bom Porque eu tava tendo um pesadelo Olha, eu não gosto de você Mas você deveria estar na cama Verdade Ué Sério isso, Josi? Você não está feliz Em encontrar a sua irmã? Claro que eu estou Porém, ela não está Sério isso? Eu vivo dentro de você Sei tudo o que você passou E você tá chorando Por causa dela Você só é uma alma De outra pessoa Me deixa e vai pra sua forma Eu sofri mais do que você Naquela forma Por isso, usa a sua Saiba que a sua família Não queria abandonar o Rimi Porque ela era o orgulho da família Ele só queria abandonar você Porque é fracassada A própria mente dela Burlando O Paranauê Eu tô bem Nunca tinha visto ela Tão séria assim Olha só que tá junto Que? Que isso, menina? Qual é o seu problema, garota? Ainda não cresceu, foi? Deixa a gente em paz E aí, Josi? Como está entre você e a Millie? Ah, ela tinha dito Que gostava de mim Mas eu tenho nojo disso Sério? E por que eu vi você Se abraçando várias vezes? Ih, desmascarou E daí? É só um abraço Entre amigas E por que você tentava Beijar ela e depois Ficava rindo vermelha? Pronto Tem certeza que não Quer outra roupa? Eu não vou te dar O meu moletom hoje Maiazinha Me leve pra comer sorvete Você quer ir tomar sorvete? Não vou te levar Não levei nem a Amy hoje O que ela tá fazendo? Ué, mudou de ideia? Sim, você é linda, sabia? Meu Deus Noa? Na frente da namorada, gente Noa, é sério? Para de brincadeira Tadinha Eu vi tudo o que aconteceu Nossa Acho que ele queria só te iludir A pessoa certa Tá sempre ao seu lado Em momentos ruins Tipo eu E você Sabe que eu gosto muito de você Scarlet É impossível te amar O Noa está sempre ao meu lado Não importava o momento Ali ele não estava normal Então não vinha de papinho Nem falar mal do Noa Aliás, me deixa sozinha Nossa senhora Ei, fica calma Não chora As pessoas certa Estão sempre ao seu lado Em momentos ruins Como esse, lembra? Mas você continua gostando dela Independente do que ela fazer Uma gosta Elas se gostam Mas a outra gosta dela Da outra lá Ai meu Deus Espera, confundi tudo Enfim O que? Você me hipnotizou Não foi? Ele descobriu Cara Diz que você não fez isso Na frente da Amy Fiz Por que? Você tem sorte de ser mulher Porque eu não bato em mulheres Ainda bem né Meu filho Porque né Eu sou uma completa Baca Que não consegue enxergar Fiz tanto mal Os outros por você Eu sou uma completa Baca Espero que essas 24 horas Acabe logo Você nunca ficaria comigo Por escolha sua Ainda bem que você sabe Minha querida Amor Olha pra mim E me escute Você tá linda Já tomou outro banho Foi? Quero uma explicação Do que aconteceu Agora Ela me hipnotizou Eu não pude fazer nada Tenta outra Mas essa é a verdade Eu acreditaria antes Mas como explica Toda essa demora A maioria das lojas Daqui fecham as 15 Então eu estava Procurando lugar Pra você Será que ela vai aceitar Desculpa? Ela aceitou Que bonitinha Ainda bem né Gente Porque ele não teve culpa Eu achei que você Tinha me abandonado Nunca vou fazer isso Emi? É Por que você tá com a franja assim? Porque eu quero E diga logo O que você quer Você fica melhor assim Oxi Você tava chorando? Olha Me desculpa Por tudo do passado Me desculpa Se eu te fiz chorar também E me desculpa Por hoje também E por literalmente tudo Realmente espero Que aceite as desculpas Entendo se não quiser Tá Eu aceito Mas sem intimidade alguma Tá? Sim Claro Minha best friend forever Gente Era sem intimidade E o parangolê Vem Não Onde você surgiu Loucona? Não importa O que importa é que a Emi Só tem uma best E ela sou eu O Noah tava deitado Eu devia estar tentando dormir Tava não Ainda são 19 da noite Por que não nos disse Que sabia? Foi uma pessoa bem especial Que me criou Quando pequena Que me ensinou Ah sério? E como ela tá? Vocês moram juntas? Ela é legal? Chega Emi Você deixou ela triste Se a pessoa morreu Se for o caso Nos pêsames Relaxa Tudo faz A Emi Pode me emprestar Uma roupa pra dormir? É claro Vamos lá Nossa O dia passou Tão rápido Agora que tal Comer esse lanchinho? Já pensou se ela Bota alguma coisa No lanchidão também? Josi Eu peço por favor Pra que não fale Nada do passado Sai daqui Sabe Eu sempre vou te amar Maninha Essa é a única forma Em que eu posso Agradecer por tudo Mô Você viu Ela tá comendo Mesmo Viu o que? Desde quando Você sabe fazer tacos? A Josi Que fez Tá muito bom Vocês não se odeiam? Você deveria dizer Que tá ruim A Josi Não deve ter feito Isso pra ti Aí ela pediu Desculpas E agora somos amigas Ela deixou esses tacos Pra mim Pro resto do povo Ela guardou alguns Por essa Eu não esperaria nunca Posso comer o de carne Ele é meu favorito Claro Eu não vou comer ele não Parece que as coisas Estão se organizando Me bota na cama Ainda são 7h40 Tá cedo E daí? E lá foi ela Amanhã a Josi Vai embora Finalmente Ela virou sua amiga Pequena Mas isso não muda Do que ela fez Comigo no passado E nunca se desculpou O que será Que ela fez Com ele, hein, gente? Será que foi Traição Ou do tipo? Ah, e aí, Noah? Tudo bom? Ótimo Que bom Agora eu vou tomar Um leite quente Tchau, Noah Boa noite Eita Oi, você é linda, sabia? Ah, obrigada Você também Você é da espécie De antes que quase nunca Consegue fazer mal algum Que da hora Essa espécie só faz mal Para combater o mal Que iria ser assim Mal ela sabe Você não sentiu dor Nas mãos hoje Mais cedo? Não, por quê? Por nada A conversa foi ótima Pode continuar indo Para onde você estava indo Isso porque ela Não faz mal Para ninguém, velho Nossa, se você soubesse O tanto de gente boa Que eu amar Gente? Noah O que foi? Quero pedir desculpas Por tudo hoje E no passado Eu sei que desculpas Não mudam o passado Do jeito em que eu te traí Mas é nessa Se não quiser aceitar desculpas Tudo bem Tá bom Eu te desculpo O quê? Como? Você está mudando Desculpa Era uma palavra Que você não falava E nem se matasse alguém Então eu te dou Mais uma chance Pode confiar em mim Não vou te decepcionar Essa é a última chance De decepcionar Não tem outra Porque contando com As chances do passado Essa é a décima E em qual quarto Eu vou dormir? No de hóspedes Vai Se não quiser Dorme na sala Aí eu vou dormir No de hóspedes mesmo Uns dois bem fofinhos No outro dia Josi Eu nem me despedi Eita A Josi já foi Não Ela chegou aqui ontem Às sete Vai sair às sete também Então eu estou contando a tempo Eu fui a primeira A acordar Como sempre Ah E o que eu faço Para ser você? Nada Qualquer um Odiaria ser eu Já são 159 Eu queria me despedir Do Noah E conversar mais Com a Rime Tchau Tchau Josi Até mais E me desculpe por ontem Quando você chegou Tudo bem A gente se vê por aí Algum dia Deu certo Até um dia Josi Tchau Ela foi Tchau gente Até avisem para os outros Que eu mandei um tchau E a irmã dela Ela me despediu dela Vou sentir saudades Daqueles tacos Ih Olha lá a irmã dela Meu Deus Ela estava tristona Deveria ter conversado com ela Enfim meus amigos No final Veio que eles terminaram Todos resolvidos Ninguém estava com raiva De ninguém Só a irmã dela Que provavelmente Tem uns motivos Ela deve ter sofrido Vários traumas Antigamente Porque você viu Que a tal da Josi Era pertinho Ela fazia várias coisas erradas Então basicamente Ela deve ter feito Algum muito pesado Ali com a irmã dela Mas enfim Deixa muito like Se você gostou Comenta aqui embaixo Mais histórias Para mim estar reagindo Eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui